Agradecemos nossos parceiros Agradecemos nossos parceiros Agradecemos nossos parceiros Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa Saúde Mental Aqui todo pela Alma e Coração Terapias Integrativas Bom, antes da gente começar a nossa conversa hoje Eu quero deixar aí um agradecimento muito, muito especial A toda a nossa equipe técnica aqui A Letícia, a Elisabeth e ao time do Alma e Coração Bom, deixa eu fazer uma pergunta pra você Você já pensou em fazer uma transição de carreira? Você já pensou em fazer um curso de psicanálise? Você sabia que a demanda pra procura desse tipo de profissional está muito grande? Bom, se você não pensou, pense com carinho Nós estamos aqui em Votorantim Temos um polo presencial Com vagas ali abertas Onde você pode também pedir informações mais detalhadas sobre o curso Entrando no nosso site www.almacoraçãoterapias.com Mas não coloca o tio, nem se cedilha, nem nada disso Bom, então o que acontece? Você vai entrar lá no site e vai fazer todas as perguntas Tem uma equipe lá que vai atender você Se você também tem interesse de fazer terapia, sessões de terapia No mesmo site, você vai lá na parte dos terapeutas Você pode escolher ali um terapeuta Onde que você pode estar fazendo ali a sua solicitação Olha aí que bonito, olha o site Olha ali, tá vendo ali? Ali na esquerda ou é direita? Só me destra Tá ali, você vai fazer toda a pergunta ali Aí a nossa equipe vai responder com você imediatamente Tá certo? Olha, então ali você vai ver Tem todas as informações Logo, logo vai estar à disposição também o curso EAD E temos também o curso presencial Vou falar uma coisa pra você Hoje, tá? Hoje, no intervalo Quando nós voltarmos do intervalo Nós vamos aí fazer um sorteio Pra quatro sessões de terapia grátis Pra você experimentar Pra você ver como que é que faz Então, participe Envie sua pergunta Deixe o seu nome Que daqui a pouquinho Quando voltarmos do intervalo Nós vamos estar sorteando Essa pessoa que pode estar aí Fazendo a terapia E ver que não é o bicho de sete cabeças Terapia hoje em dia O pessoal fala Ah, eu não sou louca Eu não preciso Não é questão de loucura É você ter entendimento Do que acontece com você Com as suas emoções Com os seus sentimentos A terapia é um local ali Onde você vai poder conversar Que você vai ter um apoio técnico Uma pessoa que estuda muito pra isso Que vai poder estar andando ao seu lado Nesse processo Então, quebra essa crença Ninguém é louco Ninguém é nada disso Vamos desconstruir isso A terapia é uma excelente ferramenta Pra ajudar a você Desenvolver melhor as suas atividades Pra que você também possa estar melhor No seu ambiente de trabalho Se você quer fazer uma transição de carreira Tá certo? Então, manda ali Tem o telefone ali WhatsApp 991-89-2600 Tá certo? Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar de um assunto Que é muito interessante Que é visto também pela psicanálise Com um olhar muito diferenciado Então, a psicanálise não é uma coisa da atualidade É uma coisa muito antiga Então, nós vamos falar hoje um pouco Sobre os vícios Dependência química Sobre adição E pra estar nessa conversa aqui comigo Com vocês Olha, eu trouxe uma pessoa internacional Ele veio de Jacareí O psicanalista Ocides Santos Que ele já trabalha nessa área Já há muitos anos Uns 15 anos trabalha nessa área Especificamente ali Na parte de adictos De vícios Lá na plataforma também tem ele Ah, e um detalhe, tá? O sorteado, ele vai poder entrar na plataforma E escolher o analista que ele quiser lá Pra fazer esse acompanhamento Essa test drive de quatro sessões Bom, voltando lá pro Alcides Tá certo? Ele vai aqui conversar com a gente Referente a esse trabalho específico Referente à adição Referente às drogas O alcoolismo Vai ser um papo muito legal Alcides Seja muito bem-vindo Aqui no estúdio Eu quero que você fique à vontade Vamos discorrer aí Uma conversa muito bacana Seja muito bem-vindo Ok, Valkyria Obrigado Boa noite Antes de tudo Eu agradeço O apoio do time Do Alma e Coração Pelo convite E pra falar de um tema muito importante Que é a dependência química E por que, Valkyria Eu julgo que seja de extrema importância Porque Às vezes nós temos a impressão De que basta eu chegar na minha casa Fechar a minha porta Que eu vou estar, sabe Fora desse universo Que eu não vou ser atingido por isso Mesmo que eu não seja um usuário Ou alguém que está envolvido Na compra, na venda No acesso à droga Mas não podemos esquecer Que nós, como cidadãos Nós estamos envolvendo Na questão da segurança pública Na questão da saúde pública Da violência Haja visto as questões Por exemplo Presídios lotados Com pessoas Presas ou sendo julgadas Por crimes relacionados Com a droga Só frisando aqui Valkyria A minha fala E no momento Eu vou fazer alguma apologia Se é certo ou errado É nada disso É meramente A nossa visão da psicanálise Com relação À dependência química Ok? Ok, maravilha Então vamos começar Esse bate-papo Alcides Vamos lá Desde quando A psicanálise Ela atua Na dependência química? Valkyria Olha Muitas pessoas não fazem ideia Mas a psicanálise Está presente nesse universo Desde o início Do século XX Ou seja Nós tivemos aqui no Brasil Aliás Um dos primeiros relatos De trabalho Feito com dependência Do álcool Foi com um médico Pernambucano Nascido em 1887 Início do século XX O médico chamado Júlio Pires Porto Carreiro Que desde cedo Ele já se interessava Pela psicanálise Inclusive Porto Carreiro Foi um grande Divulgador Das teorias de Freud Para você ter uma ideia Ele aprendeu alemão Para poder ler Os textos Originais de Freud Até isso Ou seja No início do século XX Na década de 1900 1910 Nós tínhamos já alguém aqui Trabalhando com teoria Da psicanálise Para você ter uma ideia Valkyria Porto Carreiro Assim como Freud Ele via A questão do álcool Do alcoolismo Como sendo Um sintoma De neurose Ora Por que neurose Porque assim Para Porto Carreiro O indivíduo Ele estava Quando ele Pensava no álcool Ele sempre via Esse objeto Como um instrumento De fuga Fuga do que? Fuga Para ele Inibir Os seus impulsos Eróticos Eróticos Olha isso Ou seja A questão sexual Sempre envolvida Na psique humana Ou seja O álcool Naquela época Já era utilizada Para atenuar Todo esse complexo erótico A libido Das pessoas Inclusive Inclusive Também A questão Moral E social Então Porto Carreiro Ele Tinha uma pegada Que eu acho interessante Que é muito Freud Que ele falava assim Que ele recomendava Que os adultos Não fizessem O uso do álcool E mesmo que se fizessem Que fossem De uma forma moderada Mas principalmente Que fosse evitado Fazer o uso Do álcool É o consumo Em frente a crianças E adolescentes Ora Isso é muito interessante Muito importante Porque Uma criança Ou adolescente Ao ver um adulto Bebendo Ou ter momentos De prazer com o álcool Já iria despertar O interesse Da bebida também Só que nós sabemos Que em uma criança Ou adolescente O aparelho psíquico O cérebro Não está totalmente formado Ainda não é um cérebro adulto Então ou seja O consumo De álcool Ou drogas Em criança E adolescente Corrobora Para que estraga Prejuízo Ao aparelho cerebral Então ou seja Porto Carreira Recomendava exatamente isso Por que? Porque é como Freud dizia Vamos na raiz Do problema Ou seja Para evitar adultos Ter um transtorno Causado por adição Pelo álcool Devia-se trabalhar Já na infância Para já ir coibido Esse desejo Por algo Que iria Tamponar Exatamente A Sofrimento Dores Que é o que o álcool faz Ou seja O álcool Estaria ali Só para suavizar Algumas questões Que uma criança Adulto Não teria Uma criança Ou adolescente Não teria condições De misturar isso Então ou seja A psicanálise Ela procura Sempre resolver O assunto Na raiz Do problema Nós sabemos Que não adianta Falar para a pessoa Olha Não beba Na verdade Nós temos que procurar A raiz do problema Para evitar Que nós venhamos A ter adultos E pessoas Necessitando De apoio Olha Olha só Que interessante E hoje em dia A gente vê É muito comum Isso Os tutores Os pais Os familiares Se reunindo Gente das crianças Bebendo E a criança Ela fica com vontade De experimentar Fica Porque a criança Ou o adolescente Eles querem Também participar Estão ali No processo De introjeção Enquanto isso A parte Do aparelho Neuro Do cérebro Neurológico Isso é muito verdade Porque a gente vê Hoje em dia A gente já constata Por exemplo As gestantes Quando elas são Viciadas no álcool Ou qualquer outro Tipo de droga As crianças Já nascem Também viciadas O cérebro Se acostuma Com aquilo Fica querendo Absorver aquilo E há situações Também Que nós vemos As crianças Com neurose Com psiconeurose O que seria isso? Que seria o que? Fantasias Que as crianças Hoje em dia Têm um amigo Um amiguinho Invisível Imaginário Um amigo imaginário Os pais vão lá E punem Então Essas fantasias Esses amiguinhos Imaginários Eles se semelham A muitos aspectos Nessa forma Dessa reprodução Dessas fantasias infantis Sua adulto Fantasia Porque a criança Não pode fantasiar Então As crianças Entre aspas Neuróticas Elas são Na sua grande maioria Aquelas que foram Severamente Punidas Pelos seus pais Pelos seus pais Ou pelos seus tutores Então Que vai gerar ali Uma origem psíquica Completamente Fora da realidade Que vai causar Algum tipo De transtorno Algum tipo O conforto Na adição Quando nós falamos De adição Ela está incluído Todo tipo De vício O vício É uma adição Então Ela vai ter ali O que? Uma distorção Dessa realidade Que ela está Então Ela precisa De algo Para que Para que Tire ela Dessa dor emocional Sim É isso mesmo? É isso mesmo Passei no teste? Passou no teste Passou no teste Porque assim Vou criar Uma questão Que é importante frisar É que A fuga Quando eu for falar Aqui adição Ou vícios Eu estou incluindo O álcool Drogas Como Desde a maconha Cocaína Até os fármacos Que viciam também Mas assim A gente O mais comum É o álcool Porque é o de mais fácil acesso E o mais barato Ou seja Mas É muito importante Porque a maioria dos países Tem programas De combate Às drogas Então Ou seja O que nós fazemos Na psicanálise É assim Nós Claro Os psicanalistas Assim como eu Nós não somos especialistas Em cada tipo De droga Na verdade Nós estamos Com o nosso olhar Nossa escuta Atenta ao sujeito Claro que importa muito saber Que vício Que aquela pessoa tem Mas mais importante Que isso É nós Psicanalistas Nos atermos Ao sujeito E as suas singularidades Então ou seja Quando eu recebo Um paciente Analisando O que vem A pedir Os meus serviços Meu olhar É sempre Para esse sujeito De uma forma individual E jamais Para a sua doença O meu foco O foco Dos psicanalistas É sempre No sujeito E na sua singularidade E nunca Na droga Nunca Na doença Na doença Em si Os cides Às vezes Durante o tratamento Dá uma queda Acontece alguma coisa É falta da força De vontade Do paciente O que acontece É que Nós tínhamos Uma crença Aliás Muito antiga De que Bastaria o indivíduo O sujeito Ele ter força De vontade Para deixar de beber Deixar de fumar Mas nós sabemos Que não é Simplesmente Força de vontade É que no passado Era mais uma questão De moral E de justiça Do que uma questão De saúde mental Ou seja Por que Uma questão De justiça E de moral Porque Há muito tempo Por exemplo No início do século XX Um pouco antes O vício maior Que nós tínhamos Nosso país Era exatamente O álcool E as pessoas Que eram viciadas Os alcoolistas Ou antigamente Os alcoólatras Essas pessoas Quando causavam dano Para a sociedade Ou para as famílias Elas eram simplesmente Tiradas de cena Eram postas em manicômios Casas de tratamento Ou qualquer coisa Parecida Por que? Porque não tinha Ainda esse conhecimento De que A adição É um caso De doença mental Então Falar que é simplesmente Pela força e vontade Não Esse é mito E qual é a função Da droga Na vida do sujeito? Essa é a questão Mestre Que nós tentamos Puxar com o nosso Analisando Ou seja Analisando Quando chega Ao nosso consultório A nossa clínica Nós temos Que ter muita atenção Porque a base Da psicanálise É a escuta Nós oferecemos A nossa escuta Para que esse analisando Ele possa trazer Todo o seu conteúdo Que conteúdo De sofrimento De angústias Porque esses conteúdos São tamponados Por aquele período Onde a droga Está fazendo efeito E ele passa A esquecer O seu sofrimento Das suas dores Então ou seja É muito importante Que quando nós Psicanalistas Recebemos um analisando Principalmente Na primeira sessão Se a escuta É apurada Porque é comum Chegar um analisando E falando assim Olha Eu sou um alcoolista Eu sou um viciado Eu sou um drogado E já traz um laudo Já traz um rótulo Então Não que não seja importante Saber qual que é A droga que o viciou Mas de novo O nosso olhar A nossa escuta É no sujeito É nas suas singularidades Nós queremos saber O que levou Esse sujeito A se viciar Porque muitas vezes O que está escondido Exatamente Essas faltas Porque o sujeito Que procura A questão De um vício De uma droga Ele está Sempre tentando Tamponar Os seus vazios Existenciais Então ou seja A droga está ali Ocupando O espaço De algo Que lhe falta Então é exatamente isso Que a psicanálise Vai ajudar E se analisando A buscar Que objeto É esse Que fora perdido Que a droga Está ocupando O espaço Todo excesso Tem uma falta E toda falta Tem um excesso Perfeito Então quando eu estou Naquele momento Fora do ar Por causa De qualquer tipo De droga Eu estou Botando para fora Um desejo meu Que foi ali Reprimido Recalcado Aquela coisa Que eu queria falar Mas eu não tive coragem Eu tenho que tomar Uma Um golinho Eu tenho que cheirar Um Eu tenho que injetar Um Para eu poder Por para fora Então A função Qual seria Então O que a droga Ela produz No sujeito O que que seria Além de todos Esses problemas Além de deixar A pessoa mais Tipo assim Que nós estávamos Conversando É igual Quando a pessoa Assistia Ali o desenho Do papai E quando ele Se sentia fraco Desvalorizado Isso Ele ia lá Na latinha de espinafre Apertava e comia E já ficava forte Então Ele está o que? Trazendo Aquilo que Está reprimindo ele Botando para fora Através do espinafre É lógico Era só um desenho Uma fantasia Uma fantasia Até o Metade dos anos 90 Por exemplo Era muito comum Se ver propaganda Em tudo quanto Lugar Induzindo a pessoa Ao tabagismo Via-se Músicas Via-se Nos carros De Fórmula 1 Como que se fosse Uma maneira De Lógico Obter mais Recursos financeiros Para os fabricantes Levando as pessoas A adição E com que Aquilo Fizesse ela Se sentir De pertencer A um grupo De pessoas Então se eu não sou Adepta A um tabaco A uma bebida A alguma coisa Eu estou fora Desse grupo Mas Capacitados De ser realizados Olha só Então seja A droga Ela vem Suavizar mesmo Tirar de cena Aquilo que falta No sujeito E o que é que falta? Foi isso que você falou Por exemplo Uma pessoa que faz uso De droga Na maioria das vezes Ela está buscando Nesse recurso Por exemplo Se aceita Em algum grupo Isso acontece muito No universo Dos adolescentes Por exemplo A fase de adolescência É aquela fase Que eles buscam Pertencer a certos grupos E há muitos adolescentes Que também são inibidos A droga Ela vem com essa função Desinibir Então a pessoa Igual você falou Por exemplo Você deu um exemplo Que eu achei muito interessante O exemplo do Popeye Com a sua Com a sua latinha De espinafre É uma fantasia É que a droga Tem esse paralelo Porque uma vez Que eu esteja de posse O sobrefeito dela Sim, eu sou capaz de tudo É mesmo Olha só Que interessante Se a gente volta Um pouquinho Para a teoria de Freud Do desenvolvimento humano Onde ele traz A fase oral Que é aquela fase Que o bebê Ele Ou seja Do zero Um ano e meio É uma fase Que o bebê Ele passa A ter uma dependência Total de um outro De um objeto Esse outro No caso Vão dizer a mãe Por que isso? Porque na fase anterior Quando ele estava Na barriga da sua mãe Se foi uma gestação Saudável Tranquila Esse bebê Não tinha Falta Não sentia falta alguma Mas ao nascer Ele passa A sentir A perceber Que Todas as suas necessidades Aquelas básicas Dependem de um outro Ou seja Aliás O bebê até Ele acha Que tem uma simbiose Entre ele e a mãe Que simbiose é essa Com esse ser Que tem o poder De atender Todas as minhas necessidades Eu até lembro Da minha mãe Que quando passava Eu estava doente Se ela me pegasse no colo Nossa Eu já curava Essa sensação Essa regressão infantil A fase infantil Que uma pessoa viciada Tem Com o elemento droga Ela se sente Protegida Amparada Porque de novo A droga Ela veio ocupar Um espaço De uma falta Então ou seja Toda essa sensação Desinimição Se aceito em grupos Coragem por entrevista Ou até mesmo Para que nós possamos Suportar A invasão do outro Na nossa vida O controle do outro A droga Ela tem Essa falsa ilusão Desse poder Então ou seja Existe inclusive A gente brinca um pouco Com nossos amigos Psicanalistas Que depois Você não sabe mais Quem é a pessoa E quem é o objeto Quem é a droga Porque eles se introjetam Depois É como o bebê Que não vive Ou tinha a impressão De que morreria Na falta da mãe De fato morreria Porque o bebê Ele não faz nada Sozinho E a sensação Que o alcoolista Ou o adicto tem É que é exatamente isso Eu longe Do objeto droga Eu posso morrer Eu não consigo dar conta Daquele sofrimento Ou da minha realidade Que é tão sufocante É esse o efeito Então seria uma ordem Mais ou menos De se afastar Do sofrimento Da dor emocional Sim Sim É uma fuga Na verdade É uma fuga Ou pela embriaguez Ou pela fantasia Ou pelo vício Embriaguez ok Nós já estamos falando A fantasia É exatamente isso A fantasia De que uma lata De espinafre Vai me dar força A fantasia De que amanhã A vida vai ser melhor A fantasia De que minha relação Vai melhorar A fantasia De ganhar Mega-sena Ou até a fantasia De uma psicose Aquela fantasia Onde o meu mundo Está tão difícil Tão destruído Que eu crio Uma realidade paralela Eu saio desse mundo De sofrimento E crio uma outra realidade Essa fantasia E vícios Valkyria É importante Porque Freud Controu-se isso No início do século XX 1910 Por aí Era essa questão Porque assim O que de fato Está se tentando Com a droga É o indivíduo Se sentir completo Por que está querendo Se sentir completo Nós não somos completos Mas uma vez Na nossa vida Nós fomos completos Quando nós estávamos Na barriga da nossa mãe Não nos faltava nada Desde que tenha sido Uma gestação sadia Mas atualmente Depois do nascimento Fica difícil Encarar a vida Sem os seus efeitos Sem os elementos Ou os eventos Da castração Da privação Da frustração Poxa Esses elementos Esses eventos Melhor falando Eles nos acompanham Desde o início Da nossa vida Uma castração Uma frustração Uma limitação Sim Nós vamos ter que enfrentar isso Mas nem todas as pessoas Conseguem enfrentar De cara limpa Então, ou seja Essa é a angústia Que a droga Tem ilusoramente O poder A capacidade De abafar É, o consumo de drogas Traz para esse sujeito Um alívio Sim Traz um alívio imediato Livra ele De qualquer tipo De sentimento De culpa De responsabilidade Ele sempre vai jogar A culpa em algo Em alguém Ei, você está gostando? Tá, né? A gente vai fazer Um rápido intervalinho A gente já vem Já Vamos só tomar Uma aguinha Aqui Tá? A gente vai fazer 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 Temos nossos parceiros, Ataque Service, Reformas e Acabamentos, Beto Sanches, Cabelo e Corpo, Grupo Romada, Polo Presencial, Elisabeth Biuna, Comunicação Visual. Apoio, Sinatem, Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas. Apoio, Sinatem, Sindicato Nacional dos Teletos. O Restaurante Açadão Jardim Clarice que você já conhece está ainda melhor. Pensa numa comida com qualidade, tempero bom, feita com amor, é coisa de outro mundo. Disque Marmitex em domicílio, condomínios, comércio e empresas em geral. Ligue 3247-5448. Restaurante Açadão Jardim Clarice. Audio Chaco Audio Chaco Audio Chaco Audio Chaco Apoio 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 Gente, que loucura! Que maravilha! Olha, vou fazer um negócio para você. Não estão dando conta de anotar o nome das pessoas. Então, liga. Liga não. Passa sua mensagem, seu nome, seu bairro. Olha o telefone que está aí. 15991892600. Se você quer saber mais sobre Alma e Coração, anota aí. www.almicoraçãoterapias.com Nós estamos também no Instagram, Alma e Coração Terapias Integrativa, Facebook, YouTube, LinkedIn. Estamos em todas as redes sociais. É só você ver o coraçãozinho celta ali. Você vai lá e vai saber quem é a gente. Você vai poder entrar, vai poder navegar. Então, como está tendo muita gente se inscrevendo, até agradeço. Gratidão pela audiência de vocês. Eu vou fazer o sorteio no final. Tá certo? Aí dá tempo de você mais com calma. Mas não esqueça de pôr o seu nome, o seu bairro. E depois, o sorteado aqui vai para o nosso departamento administrativo. Eles vão fazer contato com você, para que você entre ali na plataforma, onde tem os terapias. Tem até o Alcides lá, para que você possa escolher o terapeuta. Pode ser você também ou não? Ou você é café com leite? Não, pode. Pode me escolher. Eu estou na plataforma da Alma em Coração. Eu atendo, não só a questão de dependência química, mas qualquer tema relacionado com a psicanálise. Será muito bem recebido, qualquer um de vocês. E tem lá outros terapeutas. Tem cursos, tem texto. Tem coisas da redação, que eu também coloco lá. Faço alguns assuntos. Inclusive, essa semana, eu escrevi sobre pais narcisistas, que é muito importante. E também na área de esporte, por eu ser também psicanalista na área de esporte. Psicanalista esportiva, né? Faço parte da seleção brasileira paralímpica de handball, cadeira de rodas. Bom, Alcides, vem uma pergunta aqui, duas, né? Vamos lá? Vamos. Obrigada, Betéca. Vamos brincar, João. Então vai. São necessários o uso de medicamento durante o tratamento? Sim, eu queria... Tratar a dependência química é um trabalho em conjunto, ok? Então, assim, o primeiro passo é o adicto, ele está disposto a se recuperar. Então, só que a questão é, não basta meramente uma terapia. Precisa que ele se envolva no processo, mas dependendo do grau da sua adição, da sua dependência química, sim, os fármacos são necessários. Então, quando se trata um dependente químico, normalmente é um grupo de profissionais da saúde. Nós, psicanalistas, nossos colegas psiquiatras, outras pessoas da área da saúde, e até mesmo em alguns grupos, existem aquelas pessoas que vão, que até usam a fé como força para que ela possa passar por todo esse sofrimento. Então, assim, não é algo simples de tratar, porque não existe a cura em si, existe um trabalho de autocontrole. E, em muitos casos, sim, é necessário remédio, medicação, ok? Muito bem. Olha, outra pergunta aqui. Qual é o primeiro passo para evitar as recaídas após e durante o tratamento? Valquíria, essa pergunta é assim... É capriciosa, né? É capriciosa, mas é importante porque no processo de recuperação, por exemplo, vamos falar do alcoolismo, que é o mais comum. É assim, nós notamos que muitas vezes a família não está atenta, que ela tem, por exemplo, uma pessoa na família que está em processo de recuperação e a família não se dá conta de que tem que se evitar de ter bebidas em casa. Por exemplo, eu tratei, eu estive analisando que ele era adicto, ele fazia o uso de cocaína e também de álcool. E conversei com... analisando algumas vezes e teve uma dessas sessões que eu pedi para falar com a família também. E, assim, o pai entrou, foi por vídeo, vídeo chamada, e o pai estava bebendo. Ou seja, como que uma pessoa que está em processo de recuperação, ela vai passar de forma tranquila se o objeto do qual ela está tentando se privar, ela está tentando se afastar, estava à disposição na casa dela. Então, assim, recaída, sim, acontece. Por isso que tem que ter um esforço para que se siga adiante, mesmo diante de um momento de uma recaída. Mas a família é preciso estar atenta. Por exemplo, essas datas comemorativas, onde parece que tudo é fantasioso, por exemplo, as propagandas de cerveja, que a cerveja ainda tem propaganda na televisão, né? Acho que tem, né? É bem sexista, né? É bem... Que ativa a libido, né? Ativa a libido. E você vê que todos são jovens, todos estão na sua potência máxima, todos, é como se se dissesse assim, gozem, gozem, gozem a vida todo o tempo. Então, assim, fica difícil você tratar um adicto em recuperação se não tirar, assim, eu sei que não dá para eliminar tudo, né? Mas dentro de uma casa, principalmente, evitar bebida, por exemplo. Talvez os grupos com os quais essa pessoa se relaciona também tem que ser evitado, porque ela está no processo de recuperação. Então, a recaída, sim, é muito fácil. Quanto mais o indivíduo se afastar desse objeto que o atrai, melhor para ele. Então, não existe uma cura em si, né? Se não for pelo... Se não for diretamente na origem daquilo que gerou essa fuga para adição. Essa fuga para também, vamos dizer hoje, vícios. Por exemplo, jogos, jogos de azar, internet, jogos virtuais, né? Está aumentando muito o índice, né? O caso de adolescentes extremamente viciados no virtual. Essa adrenalina que é feita de uma forma desnecessária vai mantendo vício no cérebro. O cérebro sempre vai pedindo mais, sempre vai pedindo mais, né? E essa adrenalina, ela é criada, ela é fabricada ali nos intestinos, né? Junto ali com outros também neurotransmissores. Intestino não, no fígado. A adrenalina. Então, começa aos poucos causar um certo tipo de problema ali naquele órgão. Porque ele só está produzindo adrenalina e mandando para o cérebro. E o cérebro querendo mais, né? É uma fuga, poderemos considerar que é uma fuga. Onde que está a origem disso? Onde que a gente, psicanalista, a gente investiga isso? Alcides. Vou criar, a questão é a seguinte, né? Já em 1915, aqui eu volto de novo para Freud, ele nos trouxe que a cura meramente pela abstinência não traria resultado. Sim, isso é comprovado. De fato, nós temos que ir na origem do problema que causou a fuga para o vício. Então, ou seja, de novo, é na singularidade de cada indivíduo. O que a droga representa na vida daquela pessoa? Por que ele se viciou? Porque algumas pessoas, por exemplo, se viciam mais, outras menos. É a mesma questão que nós pensamos assim, né? Diante de alguns fatos da vida, tem pessoas que, por exemplo, diante de uma perda de alguém querido, ou de um, sei lá, perder um emprego, alguma coisa importante, por que tem pessoas que sofrem, mas passam, seguem adiante, e por que tem outras pessoas que adoecem? Com a droga é a mesma coisa. Algumas pessoas têm uma predisposição maior para o vício, e outras nem tanto. Mas é sempre aquela questão que nós entendemos pela psicanálise, que é sempre uma regressão ao estado primitivo daquele par, né? Mãe, bebê, objeto e droga. Eu preciso desse objeto para seguir com essas dores, porque a minha realidade, como já disse, é uma realidade difícil. Levar o dia a dia com a cara limpa é bem difícil, muitas pessoas não conseguem. Então, a droga, ela tem esse poder ilusório. E muitas vezes o que acontece é que o adicto tem um superego muito severo. E que sentido? No sentido que ele se acusa muito, ele sabe que a sociedade o condena, ele já está tendo problema com as suas famílias, trabalho, como já dissemos. Então, ele sofre muito, inclusive, com a sua própria acusação. Então, assim, e cada vez que ele se acusa mais e que ele não consegue sair do vício, fica uma coisa cíclica. Então, ou seja, ele está sempre tendo que lidar com o sentimento de culpa da sua impotência. E o sentimento de culpa, Valquíria, é a base da estrutura da neurose obsessiva. Como assim? A cara neurose que a gente fica o tempo todo pensando e não sai da nossa cabeça. Eu sei que eu preciso dar conta da minha dor, do meu sofrimento, do meu dia a dia, do meu chefe que está no meu pé, da minha analista, da minha analista que me cobra alguns comportamentos e eu não consigo mudar. Então, ou seja, a realidade é pesada. Então, o superego desse indivíduo, ele está o tempo todo batendo nele. Então, a droga, ela vem ali, sabe, para suavizar o ego. É o mecanismo de defesa trazido por Freud. Aliás, tem uma fala de Freud que eu gosto muito, que dizia assim, que é impossível enfrentar a realidade o tempo todo sem o uso de algum tipo de mecanismo de defesa. O nosso ego, para não ser destruído, para não ser machucado, ele faz uso desse mecanismo. Nós já falamos quais, né? Embriaguez, fantasia, vícios, igual você disse, nossa, isso é o que também está se chamando muita atenção. Aliás, o vício com jogos online, Valquíria, foi recentemente inserido no DSM-5. O DSM-5 é aquele manual de estatístico de transtornos e doenças mentais. Ou seja, o vício em jogos online está, assim, algo que está alarmando muito a psiquiatria e nós trabalhamos com doenças mentais. Por quê? Olha, tem pessoas que passam dias meramente julgando. Essas pessoas, muitas vezes, não vão ao banheiro, não vão se alimentar. Ou seja, chega-se a exaustão. Então, ou seja, vício, e de novo, agora, por que essa pessoa está se viciando? De novo, Valquíria, aquela frase, nós damos muito na psicanálise, né? Tem um excesso. Todo excesso está escondendo uma falta. Então, o que leva esse jovem, o que leva essa pessoa a ficar dias diante de um jogo online e esquece da sua própria vida? O que está faltando ali? Então, é isso que nós procuramos, junto aos nossos analisandos, ressignificar os seus conteúdos. Nós vamos dar a palavra para esse analisando, para que ele traga em palavra aquilo que está incomodando no seu inconsciente. Ou seja, nós temos a convicção de que esse analisando, inconscientemente, ele usa a droga como uma válvula de escape para suportar exatamente o seu sofrimento, a sua dor. Muitas vezes, até esse sentimento de se sentir inferior diante do outro, diante da sociedade, um sentimento de impotência, é esse o prejuízo. É um prejuízo muito forte, né? Porque, à medida que ele vai se afastando do seu objeto, né? Vamos dizer aí, a mãe, a mãe tenedora, ele vai fazendo um deslocamento para algo que substitua isso. É muito comum hoje em dia, por exemplo, em clínica, é muito comum também hoje, inclusive dentro da área do desporto, onde eu atuo, as projeções, então, as projeções, elas são fortes dos pais em cima dos seus filhos, que eles acabam perdendo a identidade. E aonde que eles vão buscar um alívio? Nos jogos, na droga, no álcool, no sexo, né? Então, esse deslocamento... Agora, assim, por exemplo, lá atrás, as famílias, né? Que tinham uma grande quantidade de filhos, né? Vem um, vem outro, né? Uma fábrica de produção, né? Não dá nem tempo da criança fazer esse desmame. Ali o Inicote fala do cobertorzinho, né? Eu tenho que ter um objeto de transição, porque eu estou saindo ali de todo aquele período de acalento, de manutenção, de proteção, de alimento com a minha mãe, porque tá vindo um irmão, né? Então, eu tenho ali o meu cobertorzinho. Mas esse cobertorzinho, de repente, ele pode virar uma garrafa, porque eu estou vendo, por exemplo, que a bebida... Vamos falar da bebida, voltar à bebida. É uma coisa que eu uso de uma forma de ritual, né? Você usa, você vê, por exemplo, em qualquer lugar existe um ritual da bebida. Eu vou beber porque tá frio, eu vou beber porque eu tô quente, eu vou beber porque tô nervosa. É sempre uma desculpa daquela sua angústia que tá ali, martelando, martelando, batendo na sua cabeça. Bom, eu não trabalhei, eu trabalhei uma vez só numa casa de, como que fala? De adição, né? De recuperação de pessoas, né? Foi uma coisa muito breve. Mas você que tá atuando nisso já faz alguns anos, é dentro dessa... a busca desse objeto perdido? Seria isso? Sim, Valquíria. É sempre a busca do objeto que fora perdido. E assim, a questão é que na nossa psique, esse objeto perdido, foi exatamente aquela época que eu comentei lá atrás, né? Que assim, na fase oral, né? A criança, foi ali que ela percebeu que alguma coisa passou a faltar. E jamais esse objeto será recuperado, né? Que objeto é esse? Era aquele estado de simbiose com a mãe. Aquela relação, sabe? Que um depende do outro, um tá ali pra servir o outro. Então, ou seja, esse objeto fora perdido e não tem objeto a ser recuperado. Isso é metaforicamente falando, né? Então, o que acontece é que essas pessoas precisam buscar, né? Ou perceber que existem outros objetos, outros elementos que podem também trazer essa sensação de prazer. Ou uma sensação de acolhimento, que não seja meramente pela droga. E exatamente esse o trabalho da psicanálise. É mostrar pra ele se analisando, trazendo do seu inconsciente esses conteúdos e que ele possa colocar em palavras, em atos, aquilo que ele faz com o uso da droga. Ou seja, essas dores, essa falta que ele só sabe representar bebendo, fumando, cheirando, ele vai representar em palavras. Qual que é o teu sofrimento? Qual que é a tua dor? O que que te falta? É interessante. Uma vez falaram assim pra mim. É, mas Valkyria, tudo tá na criança. Tudo é a criança, né? Você não consegue falar outra coisa que tudo que tá acontecendo agora é por causa da criança? Falei, claro, uma árvore não nasce de cima pra baixo. Ela tem as suas raízes, assim como nós temos as nossas raízes familiares. Então, está sim. Uma coisa vai se perpetuando, ela vai passando de uma forma empírica, uma falsa crença. Olha, tem que ser desse jeito, tem que ser assado, porque se não for assim, tá, fica complicado. Vou te punir, vou isso, vou aquilo. Então, a criança, ela vai ficando frustrada, ela vai ficando com o seu ego completamente estraçalhado. Ela vai começar a mostrar algum tipo de agressividade, ela vai começar a mostrar algum tipo, despontar alguma parte narcisista dela com os amiguinhos, agressão, isso e aquilo. E quando chega na vida adulta, ela fica completamente meio fora da casinha, né? Olha, chegou mais uma pergunta aqui, ó. Como deve ser a abordagem familiar no tratamento da dependência química, Alcides? Vamos lá, Valquíria. Essa questão também é sensível, porque nós entendemos que uma família que tem alguém com dependência química, há a necessidade de trabalhar com toda a família. Porque é sempre assim, a gente percebe que tem, normalmente, tem uma família ali meio que destruída. Não é só aquela pessoa que começou a se drogar, a se viciar sem nenhuma causa. Tem que ter um olhar, assim, global na família. O que mais está acontecendo ali? Qual que é a relação familiar entre pai e mãe, entre os filhos, né? Excesso de cobrança. Às vezes a gente fala assim, né? Olha, normalmente a pessoa se vicia porque foi negligenciada, mas também tem que as pessoas se viciam pelo excesso. Aquelas crianças ou aqueles adolescentes que também estão cansados do excesso de atenção. Imagina, assim, aqueles filhos que também são vistos como os filhos, os meninos de ouro, os exemplares. Isso também traz um prejuízo. Então, a droga, tanto é pela falta quanto pelo excesso. Então, a família tem que ser trabalhada em conjunto. Não adianta só cuidar de quem está, efetivamente, com o problema da droga. Mas e a família e o seu entorno? É importante. Muitas vezes vocês vão se deparar que o problema não é só do indivíduo que está sendo chamado de adicto. A gente vai observar que ele tem uma família inteiramente doente. Temos que ter esse olhar também, né? Na hora de tratar e se analisando, abordar também a questão familiar. Então, ou seja, claro, a primeira fonte de amparo é o amor. Mas o amor sadio. O amor daquela família que vê um filho, uma filha dependente e atende todas as suas exigências. Ah, eu acabo dando dinheiro, acabo dando incentivo na intenção de poder acolher e dar amor. E, na verdade, eu não estou ajudando. Então, muitas vezes, a família tem que procurar, sim, né? Uma ajuda da psicanálise, ajuda de grupos de apoio que possa intermediar essa família para que seja feito um tratamento em conjunto. Tá bom? É, que falavam assim, o alcoolista é frescura ou é uma doença? O alquíria, não, não é frescura, né? É uma doença, tá? O alcoolismo é uma doença mental. E, dessa maneira, ela tem que ser tratada. E, aliás, o que nós fazemos na psicanálise, quando nós lidamos com pessoas que vêm com essa estrutura compulsivamente destrutiva, nós procuramos, inclusive, implicar esse, analisando esse paciente, no seu processo de recuperação. Aliás, nós incentivamos que, antes de começar a terapia, esse analisando comece um processo de recuperação. Queira ter consulta com um psiquiatra para ver se necessita de remédio, de fármacos, ou que ele participe de grupos de apoios. Por exemplo, os alcoolistas, eu recomendo participar das sessões dos alcoólicos anônimos. Os de droga mesmo, a cocaína, as balinhas, que ele procure os narcóticos anônimos. Por que isso? Para que ele possa estar dentro de grupos que vão lhe dar apoio, que ele não precisa ter vergonha de mostrar o que ele é, os seus sofrimentos, suas dores. Porque, hoje, o que incomoda muito esses adictos, lembra? É o superego muito severo. Ele se acusa muito. Então, quando ele participa de grupos de apoio, ele se sente acolhido. E tem pessoas ali para dizer, olha, também estou passando por isso, também estou recaída, mas segue em frente, vamos lá. E esse grupo de apoio ajuda. Isso é importante, porque, se não o psicanalista, ele não implica o analisando nesse processo, ele pode, de uma maneira, sabe, até inocente, dar a entender, se analisando, e que a terapia, por si só, como mágica, vai lhe trazer a recuperação. Não. Ele tem que estar implicado no seu processo de recuperação, que exatamente dará a essa pessoa, a esse adicto, a responsabilidade para a sua recuperação. É a responsabilidade, inclusive, para as suas escolhas. Sim. É uma doença mental, pessoal. E tem que ser tratado com severidade, com atenção, com acolhimento e com amor. Ok? Ok. Muito bem. Olha o que tenho aqui. A caixinha de Pandora. Vamos lá, vamos lá. Eu não quero nem ver quem é que vai aqui. Peraí, deixa eu ver o negócio aqui. Tenha honra, por favor, de escolher aí. Deixa eu ver quem eu escolho aqui, né? Vamos ver se eu escolho alguém de Jacareí. Algum televisão, por exemplo. Ah, eu já vi. Eu vi ali a Mônica mandando um ok, o Elton. O Elton, né? Um abraço para o Elton. Pessoal, hoje ninguém que eu mandasse um abraço. Pode falar? Pode falar. Bom, é uma moça, Solange Bastos Formazari. Isso. Parabéns. Esperamos você para as sessões de Psicanalálogos. Entre a nossa página, escolha um psicanalista e venha ser acolhida. É isso aí. Gente, olha, é muito bom aqui estar falando com vocês. Olha, a Gislaine aí também está nos acompanhando. Gratidão. A Gislaine está falando de longe, hein? Olha isso. Olha lá, mamis. Bom, gente, é isso aí. Deixa eu repetir de novo. Falar novamente para vocês. Venham fazer um curso de Psicanálise. Está certo? Nós temos aí um mercado de trabalho muito amplo. A demanda está muito. Há muita gente precisando de você, precisando dos seus conhecimentos. Está precisando que vocês façam parte desse time. Façam parte dessa equipe. Alma e coração. Então, nós temos cursos aqui em Votorantim, logo aqui na Albertina Nascimento 139, ali no Grupo Amada. O grupo que vai iniciar presencial, está certo? Com ótimos temas, ótimos profissionais. Foi tudo muito bem elaborado para vocês. Não esqueça de entrar dentro das nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Alma e Coração Terapias Integrativas. E aqui no nosso site da própria terapia da Alma e Coração, almacoraçãoterapias.com. Você entra, você navega, você vai lá procurar saber mais informações sobre o nosso curso. Está certo? A gente passou aí por um período aí, está passando ainda a pandemia. Muitas pessoas perderam o emprego. Muitas pessoas não conseguiram fazer uma recolocação do mercado de trabalho. Não conseguiram fazer algumas atualizações. Está certo? Será que, de repente, o que você precisa fazer está aqui? Precisa estar a serviço de outras pessoas? É muito amplo esse mercado do atendimento para a outra pessoa. Você gosta de ser terapeuta? Valquíria, eu me encontrei na psicanálise. Eu tenho amor por essa profissão. Eu tenho amor pelo que eu faço. Que é exatamente isso, né? É acolhimento. É nós olharmos a pessoa na sua singularidade. Não existe um igual a você. Você é único. E assim... Você trabalhava com o quê? Desculpa cortar. Valquíria, eu venho do mercado financeiro. Olha lá. Está vendo? E assim... Então, eu também entrei na psicanálise. Porque eu já fazia terapia, que era exatamente... Para suportar algum sofrimento, algumas dores. E assim... E a psicanálise foi como um bálsamo. Então, por isso, eu sou suspeito de falar. Eu sou apaixonado. Pessoas... Alcide, desde tudo, eu quero agradecer. Você vem mais vezes aqui com a gente? Valquíria, toda vez que você me chamar, eu estarei aqui. Eu sou todo alma e coração. Ah, gratidão pela sua presença. Gratidão pela audiência. Semana que vem, nós vamos ter um tema bem legal aí. Vamos falar sobre psicanálise. Eu vou estar aqui para que vocês me sabatinem. Vamos falar o que é a psicanálise, o que estuda. Já comecem a formular suas perguntas aí. Está certo? Beleza? Gente, gratidão e até a próxima. Fiquem bem. Agradecemos nossos parceiros. Ataque, serviço, reformas e acabamentos. Beto Sanches, cabelo e corpo. Grupo Ramada, polo presencial. Elizabeth Biuna, comunicação visual. Apoio. Sinatem, Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas. Apoio. Apoio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL